Aí o texto diz que quando o garoto viu Jesus, logo o espírito se agitou com violência. Olha isso. Por que o espírito se agita com violência? Dois motivos. Primeiro, o demônio sabe quem é Jesus. Eu disse que o demônio sabe quem é Jesus. Eu vou soltar uma pérola aqui, pega quem estiver ligado. Marcos, capítulo de número 5. Volta lá se você está com a Bíblia aberta. O capítulo 4, o versículo 41. Os discípulos estão no final de uma tempestade. E quando Jesus acalma o vento e o mar, os discípulos terminam a história dizendo, quem é esse? Que até o vento, o mar... Ou seja, os discípulos andam com Jesus, mas não sabem quem é? Marcos, capítulo 5, versículo 7. Quando Jesus chega em Gadara, lembrando que a intenção do barco era para chegar na cidade de Gá. Quando Jesus acalma o vento e a tempestade, os discípulos terminam dizendo, quem é esse? Que até o vento e o mar, lhe obedece. Quando os discípulos pisam em Gadara com Jesus, Marcos 5, versículo de número 7. O demônio que está no Gadareno diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo. Ou seja, os discípulos não sabem quem é Jesus. Mas o demônio que está no Gadareno sabe quem ele é. Você pode não saber quem ele é. Você pode ouvir falar dele. Mas os diabos e os demônios ficam arrepiados, atemorizados. Só em saber que a presença dele está aqui em nosso meio. Então, por que que o demônio agita o menino? Porque o demônio sabe quem está na frente dele. O demônio sabe quem é Jesus. O demônio sabe a autoridade que ele tem. E por que que o demônio agita o garoto? E o texto diz, agita com violência. Porque o diabo sabe que vai perder. Guarda isso, por favor. A guerra aumenta quando o diabo sabe que vai perder. Diga pra alguém perto de você, ele sabe que vai perder. Diz, ele sabe que vai perder. É por isso que a guerra aumentou. É por isso que o ataque aumentou. É por isso que a calúnia aumentou. É por isso que a fofoca aumentou. É por isso que a luta aumentou. É por isso que a mentira aumentou. É por isso que está vindo ataque de tudo quanto é lado. Tá vindo ataque na igreja, tá vindo ataque na rua Tá vindo ataque no trabalho Você tá sofrendo de tudo quanto é lugar Tá sofrendo na justiça, tá sofrendo na polícia Tá sofrendo de tudo quanto é lugar O diabo tá se levantando no teu casamento Tá se levantando no meio dos teus filhos Porque o diabo tá sentindo que ele vai perder Ele tá vendo Jesus chegar perto Ele sabe que vai perder a guerra Mas o inferno, querendo ou não A vitória já é sua É sua O diabo sabe que vai perder E como ele sabe que ele vai perder Ele vai intensificar o ataque Então eu tô pregando pra alguém Que tá querendo desistir Eu tô pregando pra alguém que tá querendo olhar pra trás E Deus tá dizendo Calma Você tá mais perto do que você pensa Ele sabe que vai perder E tá tentando te atacar Só que Deus tá colocando Um escudo na tua frente E o diabo não vai impedir O propósito de Deus